A boca de macumba aqui vai ser fechada, sabe por quê? Adoração da igreja, adoração da igreja Se lá eles gritam a noite toda, eles gritam lá o diabo capeta a noite toda E aqui você adora pra Jesus e não quer adorar gostoso, não quer adorar algo básico Jesus está dizendo adora alto, adora alto, adora alto, adora alto, sabe por quê? Quando você começa a abrir a boca pra adorar alto, o cão vai correr nesse bairro O diabo vai correr, a pombagia vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr Ele está fechando boca de macumba, ele está fechando cova, sabe por quê? É porque da sua adoração e eu quero te dizer Jesus, ele não está chamando quem prega bem, quem veste bem, quem calça um sapato bonito Não, a bíblia diz que Jesus está em busca dos verdadeiros, dos verdadeiros E não adianta ser muito, não tem que ser verdadeiro Não adianta ser muito Pega no pito O inferno se levantou e disse este projeto não vai dar certo Mas Jesus assinou e disse vai dar certo Olha aí, está dando certo Está dando certo Está dando certo Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui tem crente que adora Aqui tem crente que adora Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isso Olha pra isso Já tem gente lá atrás adorando Olha pra lá Já tem gente lá adorando Eu já estou vendo 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 Canta mais minha filha Canta mais minha filha Pega mais minha filha Evangeliza Evangeliza Amor Rabantoura Louva mais, louva mais Pega mais um pouco Pega mais Paga mais preço Sabe por quê? É vitória É vitória É vitória no final Segura 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 Segura, capeta O diabo está passando mal Uma hora dessa É porque enquanto você está aqui adorando Deus está entrando lá no hospital